Foram apenas três jogos, mas nesse início de campeonato pernambucano o Náutico já experimentou de tudo. Perdeu, ganhou e empatou. Ainda é cedo, se passaram apenas três jogos, mas a realidade atual não é muito generosa com o Náutico. Na tabela o time é o sétimo, para a semifinal do pernambucano se classificam apenas os quatro melhores. No primeiro turno ainda restam 19 rodadas, mas os jogadores do Náutico estão impacientes, não querem esperar tanto tempo para entrar na faixa de classificação. É uma crescente, eu acho que tem jogadores chegando ainda, tem uma forma de jogar ainda diferente, que o Maculha gosta de utilizar, então é questão de paciência, para a gente conseguir buscar nosso objetivo agora, esses dois jogos dentro de casa, para chegar perto dos líderes.